Piche. Portugalski jazik. Bebidas. Lingua portuguesa. Alcohol. Bebida alcoólica. Piche. Bebida. Cola. Bebida de cola. Voda. Água. Mleko. Leite. Limonada. Limonada. Cafa. Café. Capućino. 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 Čaj. Ša. Sok. Suku. Mineralna voda. Agua mineral. Mineral. Ne. Zaboravite da se predplatite na naš kanal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Tchau. Tchau.